Então desce, bem gostosinho que hoje a noite eu vou comentar Calma E ela é dama da cama, muito louca de selvagem Ela acerta, ela quica em cima da piroca, ela fica à vontade Tá bom, tá pro combate, e o teu vai mandar pra ela Então desce, bem gostosinho que hoje a noite eu vou comentar checa Então sobe, bem gostosinho que hoje a noite eu vou comentar checa Sarra, 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 tudo nela Sarra, 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 tudo nela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Sarra, 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 tudo nela Sarra, 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 tudo nela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce, cresce, 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 cresce com a bunda Ela sobe com a bunda, ela desce com a bunda Ela sobe com a bunda, ela desce com a bunda Vai pro baile, fica louca e com o bonde tu mudou Vai pro baile, fica louca e com o bonde tu mudou Então pede e tu mudou O nome é simples, tá? DJ E ela é dama da cama Muito louca de selvagem Ela senta, ela quica em cima da piroca Ela fica à vontade Tá bom, tá pro combate E o teu vai mandar pra ela Então desce, vem gostosinho Que hoje a noite eu vou comentar checa Então sobe, vem gostosinho Que hoje a noite eu vou comentar checa Sarra, 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 sarra Tudo nela Sarra, 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 sarra Tudo nela Que o baile tá gostosinho E o teu vai pegar ela Que o baile tá gostosinho E o teu vai pegar ela Sarra, 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 sarra Tudo nela Tudo nela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Que o baile tá gostosinho e o teu vai pegar ela Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce, cresce, cresce, cresce com a bunda Ela sobe com a bunda, ela desce com a bunda Ela sobe com a bunda, ela desce com a bunda Vai pro baile, fica louca e com o bode tu mudou Vai pro baile, fica louca e com o bode tu mudou O nome é simples, tá? DJ Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.